Agora uma notícia que comoveu amigos e parentes e quem convive com a dona Maria Aparecida, carinhosamente chamada de Dona Cida. Em uma demonstração de puro amor, carinho e atenção, o filho dela, o sargento da Polícia Militar Rodoviária Eliomar Araújo, ao raspar o cabelo da mãe, a surpreendeu e na sequência também raspou o próprio cabelo. A emoção, a alegria e o clima de amor tomaram conta dos dois. A dona Cida ficou muito emocionada e também confiante na recuperação desse tratamento contra a doença. Deus abençoe a dona Maria Aparecida e o filho dela, o sargento Eliomar Araújo.